O mundo é sempre uma caixinha de segredos e todos os dias vão surgindo novas descobertas e mistérios. Inclusive, novos animais que possuem uma semelhança com humanos acabaram de ser descobertos. Pensando nisso, separamos para vocês alguns dos animais que se parecem muito com as pessoas. Vamos começar! Um vídeo bombou na internet mostrando um cordeiro que nasceu com semelhanças humanas numa aldeia na Rússia. A cabeça do filhote tinha os olhos, nariz e boca de um ser humano. Apenas as orelhas eram como as de um cordeiro. O agricultor de 45 anos tinha esperado ansiosamente durante a semana para que sua ovelha desse a luz, mas ele teve uma surpresa desagradável quando viu a criatura. O dono disse que não sabe o que causou a deformação genética no animal e conta também que já recebeu acusações de que alguns deles teriam tido relações sexuais com o bicho. A foto de um cão tem causado certo rebuliço nas redes sociais. Quando a dona postou a foto do cachorro, muitos comentários surgiram dizendo que o pet tem um rosto parecido com o de humano, especificamente de um homem. Fatores que têm dado corda para comparação são os olhos penetrantes e as sobrancelhas marcadas. É como se o rosto de uma pessoa estivesse misturado com a sua face. Olhando para o cachorro sozinho, talvez fique difícil reconhecer as características, mas se colocar ao lado de um outro cachorro, fica nítido sua semelhança com o humano e diferença com o outro animal. O nascimento de um bezerro com traços humanos tem agitado um vilarejo na Índia. O animal que veio ao mundo com deformações possui olhos, orelhas e nariz que lembram a expressão facial humana. E por isso, seguidores do hinduísmo acreditam que se tratam da encarnação de um deus indiano. O caso aconteceu em um abrigo de vacas na Índia, porém com a divulgação da história do bezerro, pessoas de várias outras cidades resolveram visitar o corpo do animal, que faleceu horas depois de seu nascimento. Uma criatura não identificada foi encontrada na África. As imagens da criatura bizarra circularam pelas redes sociais, deixando assustados os moradores locais. Além do rosto, o animal tem membros muito parecidos com a de um humano. Ele foi encontrado numa floresta durante uma caçada humana. Depois de fotografar o animal, os caçadores o soltaram e nunca mais ele foi visto. O peixe-gota que lembra muito o rosto humano foi eleito o mais feio do mundo. O animal é uma espécie de peixe que habita as águas profundas da Austrália e raramente pode ser visto por seres humanos. Eles vivem em profundidades entre 600 e 1.200 metros, onde a pressão é dezenas de vezes maior do que a do nível do mar, fazendo com que bexigas de gás se tornem ineficientes para manter a flutuabilidade. Porcos com semelhanças humanas nascem uma vez por ano em todo o mundo. Um dos casos aconteceu na China, quando um dos porcos nasceu parecido com um humano e desde então é muito frequente esse caso por ali. As teorias da anomalia genética têm mexido muito com a imaginação dos chineses. Há quem diga que as porcas da fazenda são estupradas por seres humanos e que a anomalia seria fruto do cruzamento entre as duas espécies. Segundo relatos, o porco mutante viveu por apenas dois dias. Outro animal identificado como um bezerro nasceu novamente na Índia e possui semelhanças com o humano. Todas as pessoas da aldeia ficaram chocadas com o que viram. O vídeo foi publicado no Facebook e deixou milhares de pessoas horrorizadas com a situação. A cabra tem atraído a atenção mundial e por causa de sua estrutura facial, ficou conhecida como demônio. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!